E que é o... Ei! Ei! Eu vou falar já! Já! Manda bem-vindo, Nadine! Obrigado! Oi, meus amores! Tudo bem? Hoje me vou ser bonitíssimo com a dinâmica. Vamos fazer o making of do vídeo do Edgar Domingos, a de Avaiana. Estamos na memória e coletivem o like se desculpem no canal e vamos para os vídeos! Lina Space, muito obrigado. Estou aqui a fazer a cobertura do meu vídeo com a participação de Edgar Domingos e da Nadine Pereira. Vamos aqui a outros convidados. Eu sou a Levanta, Just a Joker. Minha Space. Minha Space até já! Hoje já estamos aqui, trabalhando, sabe como é que é? Hélio Baiano, Domingos, Nadine. Sabe como é que é boa coisa caminho. A falta nunca decepciona. Hitmakers é nós, estamos juntos. Você tem que ganhar o ar! Essa casa está complicada com tanta gente só. Tá? Essa casa está complicada com tanta gente só. Eu vou falar pra você, porque eu não tenho a ver aí com esferro, meu. Eu acho que não é bom, meu. Você tá me laminando só porque Se só tinha homens quem te disse que eu tava com mulher Assim já te falarão que me viram com uma pequena, né? Já que tens tanta certeza então me mostra só uma prova, né? E eu vou falar na tua cara. Eu mesmo que não fiz nada. Agora trancas a cara a reclamar. Deixa eu falar na tua cara. Um gajo que não fez nada. Assim me trancas a cara a reclamar. Eu te conheço, mulher, você não se comporta assim. Você nem é assim. Tu a ti fala a verdade. E só queres mesmo pra um gajo te mentir. E se eu te ver, não te mentir. Deus vai me castigar, hein? Eu não tava a te trair. Mãe pode acreditar, hein? Ela tranca a porta e fala que eu já não vou comer. Só porque cheguei tarde me fala na cara que não vou sequer. Estás pronta? Ok. Pra cantar? Não posso cantar, né? Eu vou falar. Eu vou conversar na cara. Enfim. Boa noite. D'll acostume. Isso não vai pensar isso não. Mas... Não Бlib, oi. Então joga a piano tão tendoSA. Isso que chutára, já paciante! Ele mas infelou para a ficha. Eu te queixar. O que? Eu te queixar na mãe. Eu te queixar na mãe. Eu te queixar na mãe. Você já apareceu o Twitter dela e ensinou tudo? Eu estou despecaindo a não ser pais. Pais mesmo, porque pais não. Eu te amo. Assim, ó. Vai estar assim. 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 Perfeito. Quando tu precisa fazer uma cena numa posição, tu não pode desmovimentar muito a posição porque senão não fica igual a outra. Que coisa från. сопr Court это всего é só, footsteps,늦ut经, ôm irelingu 우리 Boo. O 않고 Espírituense 요�onta. Estado тела. Tshm. Tak bạn tricou 600,00 None. Pele aussi solid. 권. Tshm. önecatische�츦順 communities. Tshm. 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 O дsta. Tshm. Tshm. аяnge peušef. Tshm. A CIDADE NO BRASIL Então, eu não pensei que o inglês acabou, porque eu posso falar com você sobre o que você quiser, se você sabe o que eu quero dizer. Então... Você não fala inglês, então... Eu falo muito bem, mano, não joga com inglês, eu posso te ensinar. Então... Meu nome é Jason Joker. Justine Biba de Cabrio. Sim. Eu vou te ver, meu irmão. Eu vou te ver. Eu vou te ver. É como eu vou te dizer. Vou te ver. Vou te ver. Vou te ver quando eu nasci. Vou te ver quando tu bate conversa. Acho que eu falei, meu irmão. Em três anos, Fisco, você fez em cinco anos, estamos no mesmo nível. Estou sentado aqui a lembrar, de muitos momentos nossos, que essa distância atrapalhar. Agora fica calmo no curto, vou te improvisar, só vou te avisar que depois do meu vídeo a passar, vou te deixar a cagada, a olhar para mim e a falar. Música Tipo Domingos, tu estás a matar, eu digo calma, pico checha, tu tens que apreciar, que um gajo está a fazer jogo de palavras que tu não estás a conseguir. Fica calmo, moco, tu nunca vais me seguir. Música Música Estou sentado aqui a lembrar, de muitos momentos nossos, que essa distância atrapalhar. Nem temos tempo um para o outro, mas bateu a... Tô bebê, esse mamba aqui de leve. Tô me todo comigo, olha esse mamba aqui na banda, pra mim não existe. Sabes que um gajo mata qualquer rapper, vindo de baixo um gajo não tem paper. Sou fulido, tô aqui com grandes produtores. Na estrada do sucesso, fiz fraco mesmo um condutor. Fica calmo, dou bochecha, toma. Desuma boa bochecha, toma. Música Vamos voltar aqui nessa casa, vamos gravar mais um videoclip. Num dia como hoje, mas não será a mesma coisa. Será melhor. Sabe? Olha já. Música 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 Música